O juiz da terceira vara criminal de Londrina, Juliano Nanúncio, cancelou o acordo de colaboração com o principal delator do esquema de corrupção na Receita Estadual de Londrina, o auditor Luiz Antônio de Souza. Lívia de Oliveira tem as informações ao vivo. Boa tarde, Lívia. Olá, boa tarde, Diogo. Essa suspensão se estende também à irmã do Luiz Antônio, que é ré e delatora das operações publicano e também a outros integrantes da família dele. Com essa rescisão, esse acordo de delação premiada, o Luiz Antônio segue preso. Primeiro por conta do novo mandado de prisão na operação publicano 5 e também porque ele responde a outros processos por exploração sexual. Caso esse acordo tivesse sido mantido, o Luiz Antônio sairia da cadeia no fim do mês e passaria a cumprir pena com tornozeleira eletrônica. Com o rompimento desse acordo, advogados de outros réus que foram envolvidos na operação publicano, principalmente por conta das delações aí do Luiz Antônio, dos depoimentos dele, os advogados desses réus já estão se mobilizando para ver aí se conseguem tirar algum proveito dessa situação. Nós conversamos com o doutor Walter Bittar, que atende cinco réus das operações publicano e ele disse que alguns dos clientes deles estão envolvidos aí nessas investigações exclusivamente por conta da delação do Luiz Antônio. Vamos ver então o que disse o doutor Walter Bittar. Existem situações de clientes meus que só estão sendo processados por conta da delação e das afirmações do Luiz Antônio. Existem outros que, além da declaração do Luiz Antônio, da delação do Luiz Antônio, também foram citados por outros delatores. Então, enquanto tiver a vigência desses outros delatores, se não tiver o rompimento, isso segue como meio ou indício de prova, mas ainda assim não é prova e não se corrobora por outras declarações. E, óbvio, quando cai a afirmação do Luiz Antônio, é um elemento de prova a menos que a acusação possui. O juiz é livre na apreciação das provas, certo? Agora, é evidente que a credibilidade de tudo que foi dito por parte do Luiz Antônio, de toda a sua tese, ficou enfraquecida. O juiz, ao final do processo, vai analisar o que foi produzido de prova e ele vai dar a decisão dele. Agora, na legislação brasileira, a delação, isoladamente, não serve como prova condenatória. Muito menos quando já houve um rompimento desse acordo de delação e a credibilidade do delator está completamente avariada. Mas, segundo o promotor Jorge Barreto, que coordena os trabalhos das operações publicando, todas as acusações tiveram também provas materiais e não apenas as afirmações do Luiz Antônio. Vamos ouvir, então, o que disse o promotor. Essa rescisão do acordo de colaboração premiada com o réu Luiz Antônio de Souza em nada altera o andamento ou o desenvolvimento ou o prosseguimento das ações penais. Isso é de se deixar claro. Ninguém foi acusado, ninguém responde a ação penal baseado única e exclusivamente em declaração prestada por este ou por aquele réu colaborador. Todos os réus das operações publicando, eles respondem às ações ou estão figurando como réus nas ações, graças ao que foi relatado pelo colaborador, mas também ao todo que foi produzido, se tratando de prova documental e também prova testemunhal. Em relação aos bens do Luiz Antônio de Souza, eles ainda podem ser arrestados ou sequestrados pela justiça. No acordo de delação premiada, o Luiz Antônio entregaria de livre espontânea vontade algumas fazendas, alguns bens dele, né? Mas como agora esse acordo foi rescindido, ainda existe a possibilidade do arresto ou sequestro desses bens. Quem se beneficia diretamente da rescisão desse acordo é o governador Beto Richa, porque o Luiz Antônio de Souza acusou o governador de receber dinheiro de propina para a campanha eleitoral e o Superior Tribunal de Justiça já havia autorizado aí investigações para apurar esses fatos envolvendo o governador do Paraná. Como até agora não foram apresentadas provas materiais, essa situação então pode mudar. Nós vamos ver detalhes aí da repercussão da rescisão desse acordo no Jornal Tarobá, segunda edição. É com vocês do estúdio. Muito obrigado, Lívia. A pergunta é a seguinte, o delator, mesmo após ter esse acordo cancelado, continua sendo um réu confesso? Porque daí, meu amigo, o estrago já está feito. E talvez esta seja a principal arma do Ministério Público agora, a confissão de alguns réus.